Há nove anos e sete edições é realizada a tradicional Missa dos Sanfoneiros, a procissão também seguindo lotando as ruas da nossa cidade de Canindé. A procissão tradicional lota as ruas do nosso município reunindo diversos músicos que tem como objetivo manter viva a cultura da nossa cidade. Nossa equipe teve a oportunidade de acompanhar a sétima edição desta tradicional procissão, trazendo para você a cobertura completa. Um abraço a vocês da comunicação, meus colegas comunicadores. Nós estamos aqui no nono ano, mas na sétima edição, porque nós paramos dois anos por causa da pandemia. Com muita alegria, nós estamos defendendo esse braço da cultura, tão invadida por valores de fora. Então, a nossa intenção maior é a preservação da nossa cultura, a nossa cultura regional, a cultura da sanfona, do triângulo, do zabumba, do nosso pé de serra, que foi tão bem criado, idealizado e expandido pelo Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga dizia, a sanfona é o maior instrumento rural do mundo. Quando você quer atingir o coração de uma pessoa, você atinge através do instrumento. Não é o coração, é o instrumento que chega no coração das pessoas. Então, a próxima sanfona, graças a Deus, a cada dia, a cada ano cresce, nós temos o apoio em contexto da paróquia de Canindé, os frades franciscanos nos têm dado todo o apoio, isso nos deixa muito felizes, porque São Francisco era um músico, era um comunicador por excelência. Daí, a nossa defesa fica fortalecida pelas bênçãos de São Francisco. Chico Carlotto, o trabalho é grande, não resta dúvida, mas a expectativa gerada para esse momento, na sétima procissão da sanfona, mexeu no seu coração? Com certeza. Nós somos piolhos de evento, temos muita prática, muitos anos, mas não deixa de ter aquele frio na espinha, porque a gente quer fazer bem feito, nós somos perfeccionistas, gostamos da coisa bem feita, e eu acho que está dentro do que nós esperamos, e temos que agradecer, além da paróquia, os frades também, aqueles apoiadores. Posso falar no apoiador? Aqui agradecer o professor Cléodão Paulino, o secretário da Educação de Canindé, o deputado da UMIVIER, agradecer a vereadora Sandra Cordeiro, ao Feirão do Lar, a Guarda Municipal, a Cerâmica Arimateia, todas as pessoas que nós procuramos, até um deles for a mim, Galota, eu quero colaborar, eu quero participar. Então, está aí mais uma edição, e se Deus nos dê vida, saúde, para o ano da Estrada, se Deus quiser, fazer a oitava muito maior ainda. Galota, só para dizer também, ressaltar aqui, além das sanfonas, também a missa dos comunicadores, a importância também, de levar esse grande momento também, a todos os comunicadores. Eu sou duplamente feliz, porque o meu bisavô era músico, meu avô, meu pai, meus irmãos, da família, músico, e eu também, e como comunicador. Então, eu sou duplamente feliz, participo da profissão da sanfona, e também da missa dos comunicadores. E aqui, eu fiz um trabalho muito intenso, nos colegas da região, mas, infelizmente, ainda não entenderam. E eu estou tentando preservar, estamos tentando preservar a missa dos comunicadores, porque a paróquia já vê esse segmento enfraquecido, porque os colegas radialistas não vêm. Então, eu não vou me responsabilizar pela falta de competência, falta de interesse. Aqui fica eu, o Romeu, e pouco defendendo essa bandeira, convocando, e ele não vem. Aí, fazer o quê? Mas, os sanfoneiros estão aqui para suprir essa ausência. Chegou a observação desse comunicador, em nome da TV Metrópole, a TV Aquarela, a TV Canidé. Depois de você citar tantos colaboradores, na visão desse repórter, faltou a Secretaria de Cultura de Canidé. Enfim, infelizmente. Infelizmente. Não sei porquê. Nos anos anteriores, eu procurei, mas, também, a Secretaria de Turismo, não encontrei respaldo. Achei por bem não procurar mais. Não, é pela terceira vez, eu acho, sim. Mas, a sétima profissão, já, eu estou com a terceira e a quarta, por aí. Porque eu participo, ano passado eu não participei, mas, esse ano, eu fiz de tudo para estar participando aqui. Quero agradecer aqui, o nosso amigo Chico Carlotto, o grande organizador, e a todos que fazem, todos os sanfoneiros, todos os músicos, né, os abombeiros, o Triam, que está aqui, nos acompanhando, e levando um pouco da cultura do nosso Canidé, de toda a região, para todo o Brasil. Mesmo no sol quente, né, do Canidé, vocês não deixam de realizar essa procissão. Com certeza, né? Mesmo no sol quente, como você falou, mas a gente está aqui, firme e forte, e graças a Deus, abençoando cada vez mais. O que move vocês a estarem aqui hoje? Muita vontade, né, de mostrar a cultura, o verdadeiro forró, a sanfona, que a gente nunca, nunca tem que deixar de morrer, né, porque é uma cultura que o Luiz Gonzaga deixou para a gente, e a gente tem que permanecer vivo. Como acompanhamos então, o principal objetivo desta procissão é principalmente manter viva a cultura do nosso povo nordestino. Quando pensamos no Nordeste, quem não pensa naquele forró maravilhoso que anima os fins de semana, com aquela sanfona que leva alegria ao coração? É através desta manifestação cultural e religiosa que eles buscam manter viva a cultura e a tradição, não só de Canidé, mas de todo o Nordeste. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.